Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo pela primeira vez, já vai se inscrevendo aí, curte, comenta, compartilha. Vai ativando o sininho pra receber todas as notificações e comenta aí, traz mais de Monsta X porque a gente quer mais Monsta X no canal. Acho que é o primeiro vídeo de Monsta X no canal, então estou muito empolgado de trazer Beautiful Liar. Não faço ideia de como é a música, não sei o que vem aí, mas sei que eu adoro o grupo. Como vocês talvez nunca viram nada aqui no YouTube, vocês devem pensar Raul, você nem conhece Monsta X? Gente, eu conheço muito bem Monsta X. Adoro o trabalho deles, acho que das boybands que eu gosto mais, que eu mais acompanho atualmente. Porque me apresentaram muitas coisas deles na Twitch, eu sempre faço lives lá. Então sempre vejo muita coisa de Monsta X lá. Já vi praticamente todos os álbuns deles, já escutei, já vi os vídeos. Então se vocês quiserem me acompanhar lá também, fiquem à vontade, tá? Vou deixar o link na descrição. Sempre tem Monsta X por lá também, mas vou tentar trazer mais aqui. Comenta aí o que vocês querem ver, se vocês querem que eu continue trazendo. Vai curtindo, porque gente, eu preciso ver resultados. Preciso ver pessoas curtindo, comentando pra eu saber o que vocês querem mais. Pra eu saber que tá bom, eu posso fazer mais coisas de Monsta X pro canal também, beleza? Vamos reagir então ao Beautiful Liar, sem perder tempos. Sei lá, eu fico até assim porque eu sei que vem muita coisa. E eu não vou conseguir falar sobre tudo, porque eles são, sinceramente, sensacionais. Sensacionais. Todos são ótimos vocalistas, então... Ai, que responsa falar de Monsta X no canal. Bora lá. Eita. Ó, bastante guitarra, uma pegada mais rock. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, faz tanto tempo que eu não falo deles. Que faz tanto tempo que eu não faço lives, que eu preciso lembrar o nome de todos. Ah, gente, se eu for começar com os nomes, eu vou falhar muito. Mas é o... Juhani. Juhani, acho que é. Ah, enfim, mas, enfim. Sei o nome, supostamente, de todos. Nossa, que vibe boa. Nossa, é o Wine, né? É o Wine, né? A gente, eu tô bugado. Eles estão... Faz tempo que eu não vejo o rosto deles, gente. Eu tô mais na... Escutando as músicas. Me. Nossa, que... Muito que pariu. Ó, bass. Nossa, eles estão muito lindos. Adorei o... A fotografia. As roupas eles entregam sempre. Olha esse vocal. Que lindo. Gente, é o melhor. É o maior. Eu sou muito cabelo do... Dele. Os agudos desse homem. Ó. 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 Nossa. Nossa, olha essa vocal. Nossa, tá muito minimalista. Porque, tipo, começa... Parece que o refrão vai explodir. E não, o refrão, ele volta pra trás. Eu adoro quando isso acontece. Aconteceu, assim, no K-pop, assim, recentemente. Pink Venom. O refrão, a gente acha que vai explodir. Ele morre muito mais ainda, né? Pink Venom. Mas... Nossa. Ó, já tem mais elemento. Nossa, é muito... Acho incrível que os rappers cantam muito no grupo. O Johanny, ao mesmo tempo que ele faz um rap do caramba, ele canta muito. Quando esse refrão, ele vai tá pra trás. De novo. Porque eu já tenho mais elemento. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Nossa, que massa a transição. Uuuuh. 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 Nossa, que vídeo lindo. Uuuuh. 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 Muito bom. Tô zoado da voz Essa música tá muito diferente Normalmente eles estouram Aqui não, o falsetão lá em cima Tô zoando um que acorde foda o meu deus essa música muito boa e aí 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 e vem mais aí hein caraca é assim sinceramente eu não sei nem o que falar porque é muita informação e muita coisa acontecendo o vídeo é lindo do começo ao fim os vocais estão incríveis tava com saudade de ver coisas novas deles não sei se esse é o comeback comeback se tipo já tem outras coisas eu estou perdido porque eu não vi muito mas me atualizarei muito em breve então também vou ficar sabendo aí das novidades mas eu amei o vídeo a música é muito boa já vai agora para minha playlist porque eu quero escutar essa música com mais assim sabe que tem muita coisa maravilhosa é isso bem vindos né monsta x ao canal então espero que vocês permaneçam e fiquem mais aí vocês peçam muitas coisas deles e é isso gente sensacional não tem nem o que falar não tem como pôr um defeito videoclipe tá lindo maravilhoso a qualidade de zilhões todos lindos looks do começo ao fim cenários tudo 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 impecável como sempre monsta x do um show de produção tanto vocal instrumental visual tudo maravilhosos outra dela nos vemos no próximo vídeo beijo tchau 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 RHC e ai même Como é que isso seria?